Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do caminho onde nós estamos. Eu estou com bastante frio e hoje está frio mesmo, onde estava 2 graus. Hoje eu não olhei a temperatura, mas olha, meu chefe está até vermelho, tanto frio. Aí eu vou mostrar um pouquinho da nossa caminhada para vocês, que agora no frio vai ser difícil, mas não é bem cedo, porque hoje que não engiou, só está frio normal, já está difícil para caminhar. Olha para vocês verem. Vou mostrar para vocês que jeito está de orvalho na cama. Então vamos mais para frente. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve para me ajudar. Se gostar do vídeo, deixe seu joinha para ajudar também. Então vamos lá. Olha pessoal, quanto orvalho frio. Deixa eu ver. Deixa eu ver. De pertinho. Olha que jeito está de orvalho. É um frio, um frio. Olha que jeito está por aqui tudo. Para a gente fazer caminhada agora está difícil, olha. 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 Olha ali, frio. Meu Deus. Olha o pessoal joga lixo por aqui tudo. Olha o artinho do pessoal que jeito está. É morrer tudo. Agora, hoje ainda não está tão frio, mas vai fazer mais frio ainda. Onde amanheceu com 2 graus. Hoje está um pouquinho mais frio do que ontem, mas eu não olhei a... A meteorologia hoje, mas está bastante frio. Os dedos estão até endurecidos. Que frio. Olha que gelo. Gelado. Olha quanta água por cima dos capim. Meu Deus, que frio. Chega até a doer os dedos. Olha quanta água por cima dos matos. Olha. É que nem um pote de orvalho. E o frio. Os dedos estão doidos. O nariz, a ponta do nariz está doido. Olha. Olha lá os capim de jeito tão. Pura água gelada por cima. Amanhã acho que nós não vamos aguentar em fazer caminhada. Porque ontem e hoje já está... Onde estava 2 graus, estava frio. Mas hoje amanheceu mais frio ainda. Tempo de frio. Aqui em Curitiba parece um ar bonito. O céu destampado. Mas com... Tipo uma nebrina. É engraçado que quando está mais quente um pouquinho, esses horários estão bem tampados o céu. E agora não. Agora está aparecendo bem. Olha. Parece só uma sombrinha de nebrina bem fraquinha. Mas não é geada, não. É frio mesmo. Frio com bastante orvalho, mas não é geada, não. Olha que jeito. Olha o pôr do sol lá. Está vindo o sol com toda a beleza. Onde deu um sol bonito. Frio o dia inteiro. Mas o sol estava bem bonito. E está vindo devagarinho. Nem saímos de casa, 6 e meia. Mas já está começando a aparecer o sol. Olha que legal. Pessoal, quanta água nas plantas parece gelo. Mas ainda não é gelo. Mas está frio. Olha. Olha que jeito está. Olha. Olha. A água em cima até dos banquinhos aqui. Meu marido disse que geou. Ele estava pegando no capim. Ele disse que geou. Olha. Tudo cheio d'água. Olha. Está tudo molhado de água. Olha. Geou de verdade, gente. Do céu. Está até durinho. Bem que meu marido falou que geou mesmo. Está durinho o capim. Olha. Olha. Olha quanta geada. Eu pensei que não tinha geada. Até lá no começo eu estava falando que não era geada. Mas é. Olha o sol. Está vindo com preguicinha. Mas está vindo. É nóis aqui no gelo. Tudo gelado. Olha quanto. Vamos ver amanhã. Já vai amanhecer esses capim aqui. Porque geralmente quando gia, seca. Vamos ver aqui. Se ele resiste. Pegamos um pouquinho de gelo aqui. Olha pessoal. Para vocês verem. Que jeito que geou. Olha aí. Olha. Quanto gelo. Está fazendo barulho o capimzinho. Que judiação. Ali os cachorros de rua. Está deitado na rua. Dá até dó de ver. Olha quanto gelo. Os cachorros de rua. Estão sofrendo. Porque aqui eles ficam. Olha quanto gelo. Olha. Geou bastante mesmo. Agora já começou a derreter o gelo. Apareceu o sol. Olha. O sol já está bonito. Olha. Olha.